Começando mais um Benjamin, Benjamin Múltiplo, e antes de apresentar o convidado de hoje, tenho um recado, tenho uma dica para o verãozão aqui, e é uma dica legal para caramba, a Perfect Draft chega ao mercado com a missão de entregar a melhor experiência de cerveja na sua casa, lá na Europa ela é super conhecida e está chegando agora no Brasil, começando por São Paulo, quem não gosta de uma cerveja fresca e bem tirada, e com a tecnologia Smart Pure, ou seja, espuma perfeita em todas as tiradas, e ó, a manopla belga, experiência legítima de um bar dentro da sua casa, fácil, portátil e por apenas 11 quilos, como é que você liga ela? Sistema plug and play, só colocar na tomada, só isso, não tem cilindro CO2 e nem precisa de asepsia, você baixa o app de graça e vai controlar a temperatura e o volume do barril, sua chopeira gente, pode chegar a zero, zero grau, então entra no site perfectdraft.com.br ou clica no link aqui embaixo para comprar a sua, e corre, corre, olha o que eu estou falando hein, corre que ainda dá tempo de usar o cupom BENJA200 para você ganhar 200 reais de desconto, mas está terminando hein, depois você não vai ligar aqui me reclamando e me xingando, ó, e aí vem nos comentários, conta o que achou da chopeira e quando der me convida aí que eu vou tomar uma com você aí na tua casa hein, tá bom? e agora sim, ah, olha quem é o convidado de hoje, do BENJAMEN, BENJAMEN MÚTIL, cara eu acho ridículo, mas eu acho legal isso, entendeu? BENJAMEN, BENJAMEN MÚTIL, ó, fala igual a vocês, capita, né? Achei que vocês me traziam um programa sério, já começa apresentando um programa desse jeito? Você quer um programa sério? Eu vou te dar duas emissoras para você ir, você vai adorar. Não, eu não estou emissoras, eu estou falando do programa, não vem conversa não. Aquele papinho que você gosta, você vai falar de box to box, você vai falar das infiltrações, da amplitude, de entrar na diagonal, você quer? Raiz quadrada, Y versus X, essas coisas aí? Você gosta, eu posso fazer, eu me esforço. Não, faz o que você quiser, o programa é seu, sou só convidado. Então tá bom, então tá bom, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos recebendo hoje o Cafu. Que horas o programa vai pro ar? Você nem sabe o horário que o programa vai pro ar, você tá bom dia, boa tarde, boa noite, decide, mano. Se é no YouTube, é bom dia, boa tarde, boa noite, que as pessoas estão vendo qualquer hora. Você tá no YouTube? Eu vou fazer do jeito que você gosta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, você tá com moral, hein, mano. É, o capitão do Penta. Cafu, o que você tem achado desses times hoje, jogando muito com esse jogo oposicional, com os alas sempre entrando em diagonal, com pouca infiltração? Muitos times estão jogando sem bola, pra quê? Pra preencher o espaço vazio. Isso, você acha legal? Aquele volante que faz o boxe-to-boxe, flutuando na paralela cheia, e aqueles atacantes que jogam espetados no último terço do campo. É um estilo que te agrada? Não existe mais esse estilo que você falou? Você falou, 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 falou e não existe. Não existe mais nada disso. Lateral que infiltra, centroavante que vem buscar o jogo, zagueiro que faz a cobertura, não existe mais isso. Esquece. O que esses caras falam hoje não existe. Eu não entendo porra nenhuma. Esquece, eu tô louco pra ver o lateral hoje que faz um corte sem bola. Eu não tinha que te falar. Porra, mano. Por que que não tem mais lateral direito? Por que que virou raça e extinção? E lateral esquerdo tá caminhando, mas ainda tem pouco mais. Cara, boa pergunta, Beijar. Essa é a pergunta que nós fazemos quase todos os dias. Não tem, cara. Não tem. E os que tem é que estão sendo adaptados, mano. Você vê a dificuldade hoje, meu, de lateral, principalmente direito? Copa do Mundo. Seleção Brasileira. Nós tivemos que adaptar um zagueiro pra jogar na lateral porque nós não temos grandes laterais, cara. Então, mas isso vai ser uma tendência a partir de agora? Você acha que vão começar a jogar com três zagueiros porque não tem mais lateral direito? Cara, pra jogar com três zagueiros, você tem que ter três zagueiros. Pica. Fera, que sabe jogar com três, com três na zaga. E dois laterais adaptado, como nós estamos falando aqui. Se nós não tivermos hoje as opções de lateral, você vai ter que adaptá-lo. Mas, Cafuriga, se você tem uma posição que tá em extinção, tá? Por que que você lá embaixo, na base, pega, quando os moleques tá chegando, você pega uma aquela aí e fala assim, olha, vamos treinar você pra lateral direita? Por que não começa lá embaixo? Essa pergunta eu faço todo dia. Deu? Deu? Essa pergunta nós fazemos todo dia nas nossas rodas de bate-papo quando se fala de futebol, de tática, se fala de jogador, de adaptar. É a base. Você tem que começar a trabalhar esses laterais na base. Mas trabalhar esses laterais na base é fazer, formar esses meninos na sua posição. Eu costumo falar, sejam os melhores naquilo que vocês fazem. Se é lateral, você vai ser o melhor lateral na sua posição. Eu não quero adaptar um, eu quero ser o melhor lateral. Mas pra eu ser o melhor lateral na minha posição, principalmente jogando de base, eu preciso que alguém vá treinar esses meninos. Que alguém vá fazer trabalho de fundamento com esses meninos. E fazer com que esses meninos realmente treinam aquilo que eles vão ser futuramente. Lateral. E dá tempo pra esses meninos se formarem. Por que? Se você não der tempo desses laterais se formarem, eles não vão crescer lateral nunca. Não vai dar tempo. Então você precisa começar da base e fazer com que eles realmente vá se adaptar a essa posição que é lateral. Pra dar treino de fundamento, o cara tem que ter sido ex-jogador ou pode ser professor de educação física? Cara, se for ex-jogador é melhor, né? E se for um lateral é melhor ainda, né? E se for um lateral de expressão, melhor ainda. Você é a favor de ter especialistas, por exemplo, você acha que os clubes deveriam ter um treinador pra lateral, um treinador pra centroavante, essas coisas que você acha que tem que ter? Cara, pra certas posições, pra você... Olha só a pergunta que você me fez. O Belosconi, eu tô falando de... Eu já tô no Brasil há 15 anos. Há 15 anos atrás, sugeriu pra eu e o Serginho ficarmos no Milo pra ser treinadores de laterais. 15 anos. Isso foi uma ideia do Belosconi? 15 anos atrás, o Belosconi falou, por que vocês não ficam aqui no Milo pra ser treinador exclusivamente de laterais? Serginho vai treinar os laterais esquerdo e você vai treinar os laterais direitos. E o cara tinha uma visão, hein? Ele tinha. O Belosconi que todo mundo fala um monte dele. Exatamente. Por que vocês não aceitaram? Ah, cara, porque eu tinha tanta coisa pra fazer, eu tinha compromisso aqui no Brasil, eu não conseguia ficar lá especificamente só pra essa função. Que não seria, não tem treinador de goleiro? Cara, os clubes precisam querer isso. Isso é muito complicado, é muito difícil. Pra você colocar um especialista em cada posição pra treinar, treinar centroavante, treinar lateral, treinar meia, treinar zagueiro, enfim, como é que você definiria isso? Não, eu não acho que tem que ter um técnico pra cada posição. Também acho que não, é viagem isso. Mas na carência que tá laterais... Na categoria de base eu concordo. Eu acho que deveria ser. No principal não, porque no principal quando ele chega, ele tem que chegar praticamente pronto. Mas na categoria de base é interessante você colocar treinador específico pra determinadas posições. Então, mas quando você fala de fundamento, faz falta um cara que nem você teve o privilégio de ter, que você sofreu um pouco na mão dele, mas você colheu os frutos. Exatamente. Aí você tá aqui hoje, não vou te falar que é graças, únicas, principalmente ao Telê, mas ele te ajudou pra caramba, né? Você sofria com ele nos fundamentos, não é? O treinamento te leva à perfeição. O treinamento te leva à perfeição. E o Telê era exatamente isso. Ele queria que você chegasse perto da perfeição, através do quê? Do treinamento. O Telê sabia extrair de cada um de nós aquilo que nós tínhamos de melhor. Ele sabia onde é que nós poderíamos chegar, qual que era o nosso potencial, onde é que nós poderíamos ir. E o que ele fazia? Ele começava a trabalhar em cima disso. Ele sabia do que você tinha um pouco mais de vulnerabilidade e trabalhava em cima disso. Ele sabia onde era um dos seus pontos um pouco mais fracos e trabalhava em cima disso. E o resto, o resto é do jogador, beijo. O resto é o jogador querer melhorar, querer aperfeiçoar cada dia. Eu, com o Telê, eu costumava falar e falo, era a fome com a vontade de comer. Porque o Telê amava dar treino e eu amo treinar. E eu queria treinar, gostava de treinar. E eu sabia que eu precisava treinar para que eu pudesse chegar perto da minha perfeição. E peguei um treinador e falou assim, olha, é exatamente isso que eu quero. Através do meu conhecimento, eu posso melhorar algo em você. Falei, é o que eu preciso, melhorar alguma coisa. Então, hoje, os treinadores talvez não tenham essa paciência para esse tipo de treinamento. Até porque tem muitos jogos, tem um jogo atrás do outro, o jogador precisa descansar, não dá tempo. Vocês também jogavam muito mais. Mas o que nós temos que começar a fazer hoje? Começar a treinar esses meninos na categoria de base. Para que eles possam chegar já no principal, já com uma base. Com uma base boa, pronta para jogar. Fica mais fácil o trabalho do treinador. Mas tudo mudou com a furiga. Eu lembro que você já falou isso várias vezes, mas é sempre legal falar. Porque as pessoas, principalmente a molecada, se espelha demais em você. Quantas peneiras você foi e você se ferrou? Nove. Nove. Nove vezes eu fui, nove vezes eu tomei não. Só que eu acho que a maioria dos meninos, os jovens, hoje, não estão preparados para tomar não. Eles não querem tomar não, eles não sabem o que é tomar ou não. Então, eles tomam um não e não sabem o que fazer. E até as pessoas hoje, para falar não para o outro, está... Cheio de dedo. Cheio de dedo. Então, quando eu tomei esses não, quando eu fui mandado embora dessas peneiras, eu achava que para mim o não era normal, que todo mundo tinha que passar por isso. Achava que para ser um jogador de futebol, todo mundo tinha que passar por peneira e todo mundo tinha que ser reprovado de uma maneira ou outra, uma maneira ou outra. Talvez seja por isso que quando eu recebi o sim, eu dei valor e dou valor até hoje. Porque eu sei o quanto eu sofri para chegar onde eu cheguei. Eu sei o quanto eu sofri para ser um jogador de futebol. Mas uma coisa era importante, eu sabia o que eu queria. Eu sabia onde eu poderia chegar. E eu nunca falei, eu não vou deixar ninguém decidir por mim aquilo que eu quero ser. Quero ser um jogador, eu vou ser um jogador. Mas para isso eu preciso correr atrás. Então hoje... Hoje as pessoas estão constrangidas em falar não para um jovem, para uma criança, para um adolescente, com medo de ferir ou de machucar. Essa criança, eu vou falar não para ele, ele vai ficar psicologicamente abalado. Caramba! Criança que não se frustra quando é pequeno, cresce e vira um adulto frustrado, cara. Então, precisa aprender também a conviver com ou não. Nós não vamos receber só sim. Então na nossa época, por isso que talvez os jogadores daquela época davam tão valor quando recebiam sim ou dava tão valor quando assinavam o seu primeiro contrato. Porque nós sabemos a dificuldade que era. Mas o Cafurinho, tudo mudou muito, né, cara? Hoje não tem mais peneira. Moleque de 12 anos hoje, hoje estão contratando, comprando, pagando uma criança de 12 anos que tem o pai, na maioria das vezes, já como vive as custas em cima de um menino de 12 anos. Menino já tem empresário, menino já tem contrato com marca, com material esportivo. Isso não é perigoso, não, Cafurinho? É perigosíssimo, sabe por quê? Porque nós não estamos criando e formando jogador, nós estamos criando e formando competidores, que é uma diferença muito grande entre você formar competidor e você formar jogador. Por quê? Formar atleta profissional. A diferença entre atleta profissional e jogador de futebol é muito grande, pô. Jogar futebol eu jogo hoje com 52 anos, deixa eu ficar jogando o dia inteiro. E se atleta profissional? É o cara que tem comprometimento, é o cara que tem compromisso, é o cara que dá valor ao que ganha, é o cara que dá valor ao clube. Hoje, se você pega as categorias de base, por exemplo, eles estão formando um time para competir, não estão formando um time para ter uma base. Por isso que nós não formamos, por isso que nós não temos craques, por isso que nós não temos ídolos. Porque não dá tempo, veja. Na categoria de base, eles estão formando robô, eles estão formando... É linha de produção, né? É linha de produção, eles estão formando competidores, não estão formando jogadores de futebol, não estão formando atletas profissionais. É por isso que nós não temos esse comprometimento mais. Exatamente por isso, que com 12 anos o menino já tem realmente o contrato com uma grande marca de chuteira, tem o contrato com o empresário, já tem praticamente um pré-contrato assinado fora do país. Acabou, ele já é um competidor, ele não vai ser um atleta profissional. Por quê? Ele não vai ter esses princípios dessa base. E isso é de extrema importância para nós. A formação, cara. Conta para a galera aqui, com quantos anos você foi para a Europa? Eu fui com 24. Hoje ferrou. Hoje eles estão indo com 18. Com 24 você já está voltando. Já está voltando com a vida feita. Com 24 você está voltando com a vida feita. Mudou, é verdade, concordo com você. Mudou, mudou. Muitas coisas mudaram? Mudaram. Muitas coisas melhoraram? Melhoraram. Mas essa mudança está nítida na formação. Nós formamos na qualidade de alguns atletas que nós mandamos para fora, que não tiveram a base aqui do Brasil, por exemplo. Aquela identidade que nós tínhamos do futebol brasileiro com jogadores do Brasil hoje, nós não temos mais, beija. Nós não temos mais. Eu faço um desafio para vocês aqui. Me fala três ídolos hoje que são unânimos no Brasil. Três? Não tem um. Se a gente falar do Neymar, metade gosta, metade não gosta. Não, o Neymar foi. Nós estamos falando de 15 anos atrás. O último ídolo que nós formamos, nós estamos falando de 10 anos atrás, beija. E o último melhor do mundo brasileiro? O último melhor do mundo brasileiro foi o Kaká. 2007, 16 anos. 16 anos. Olha, gente, para para pensar. Olha o tempo que nós não formamos grandes jogadores. Olha o tempo que nós não formamos grandes atletas. E nada está sendo feito para reverter. E não vai reverter. Do jeito que nós estamos vendo, não vai reverter. Exatamente por isso. Porque nós não estamos criando atleta. Nós estamos criando competidores. Isso muda muito. Ô, Cafuringa, como é bom falar com você, né? Você tem uma visão de futebol muito foda, cara. Muito foda. Eu amo futebol mesmo. Não, você ama e você tem base, você conhece. Eu amo, eu gosto, eu torço para que o Brasil dê certo. Eu torço para essa garotada, mas... Eu não sei por que você não está... Eu sei que você vai falar isso, não é da minha conta, que você não pediu a minha opinião. Eu sei que você vai falar isso. Então, me pergunta, você sabe que a minha resposta você é essa. Eu sei que você vai me dar uma patada. Mas eu não sei como é que você... Patada não, eu vou te dar uma resposta à altura à sua pergunta. Você é um cara inteligente. Você é amigo da Eloy, quando a gente fala com o Eloy, é só patada. Deixa eu falar agora para você. Você é um cara, cara, que tinha que estar trabalhando, trabalhando em algum clube, em algum cargo bacana, cara. Você tinha que estar numa CBF. De repente, é numa ala de... Numa ala, num departamento da base, na formação. Se eu fosse presidente da CBF, gente, está na cara que eu ligaria para o Cafu. Cafu quer assumir toda a formação da base da CBF. Isso é o mínimo. Você não tem essa vontade ou já te convidaram, ou ninguém te convidou? Não me convidaram ainda, mas é um dos meus planos. Trabalhar nessa ligação da categoria de base para o principal. Que é o pior momento do atleta, que é onde sai da categoria de base exatamente para ir para o principal. Que é aquela transação, vou ou não vou. Que é a transação que nós temos que preparar esse jovem exatamente para isso. Ou ele para subir para o principal, ou para ser emprestado, ou até mesmo para não dar certo. Nós precisamos preparar esses meninos. Porque nós precisamos preparar esses meninos não só para o futebol. Veja, nós temos que preparar esses meninos para a sociedade. Nós temos que formar não só atletas profissionais, temos que formar cidadão, cara. E o cidadão, você forma ele dando oportunidade e capacidade para ele, mostrando que existe vida após o futebol. Eu estava com o Denilson, fomos para a Barcelona, num seminário em La Macia, no CT da base do Barcelona. E a gente estava num seminário, e o cara lá falando, 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 falando. Deu umas duas, três horas de seminário, de palestra. Tipo, alguém quer fazer uma pergunta? A gente falou, olha, não vai falar de futebol, né? Porque até lá, nada. O cara falou, não. Aqui a gente não forma jogador de futebol. Aqui a gente forma cidadão. O cara falou, você acha que todas essas crianças que estão aqui vão virar jogador de futebol? Aí o cara falou, na época, não me lembro os nomes, o fulano da comissão técnica, o fisioterapeuta, o auxiliar técnico, o fulano, tudo formado aqui. Amigo, o cara fica aqui três anos e não vira jogador, a vida dele, ele vai ser o quê da vida dele? Então aqui a gente forma ser humano. Ainda falou um detalhe que era muito louco, a Furinga. Porque eles pegam o jogador de fora. Só vai entrar pra jogar quando estiver falando espanhol. O cara falou. E sempre as duas palavras mágicas pra tudo lá. Por favor e obrigado. Obrigado. Isso é um cacete. É fundamental. A Furinga é o óbvio. Mas é fundamental, beijo. Educação, cara. Ele tá criando cidadão. Porque é verdade. Se você pega uma peneira, por exemplo, se você pegar lá de cem moleques, ou cem garotos, garotas, um vai passar, cara. E o resto? O resto nós precisamos mostrar pra eles que existe vida pós-futebol. Você vai ser um fotógrafo, vai ser um câmera, vai ser um apresentador, vai ser uma empresária, vai ser um técnico de som. Você tem, existe vida pós isso. Você vai ser um técnico de iluminação. Mas se você não se prepara, não vai ter vida. Estejam preparados pras oportunidades. Se você não preparar esses meninos pras oportunidades que podem aparecer pra eles, nós não vamos criar nunca. Porque eu vou ser jogador de futebol. Ele vai ser jogador de futebol? Não. Ele vai ser cidadão. E a mentalidade dele está corretíssima. É a minha linha de raciocínio. Você tem que formar cidadão, cara. Não teve uma ligação de ninguém da CBF. Café, vamos bater um papo? Não, não teve. Por incrível. Não é possível. O Berlusconi, o Berlusconi, uma figura... Já se documentaram, você conhece ele ou não. O documentário dele é sensacional. Conheço bem. Não concordo com muita coisa que ele faz, mas o Berlusconi é um puta personagem. É um baita de um personagem. O Berlusconi, há 15 anos atrás, chama um cara pro negócio e aqui na CBF, no país do cara, o cara é capitão do peita. O cara é um exemplo, os caras não chamam, velho. Aí não é à toa que a gente vai ficar mais 100 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Olha... Desabafei. Eu fico um ponto, cara. A gente espera ganhar uma Copa do Mundo o mais breve possível. Não vai ganhar. Tem chance de 2026. Por quê? Baseado em quê que você falou? Baseado no time que nós vimos em 2022 agora. Baseado no time, tem chance. Independente de treinador ou não. Da qualidade técnica dos nossos jogadores. Você traria um treinador estrangeiro ou não? Sinceramente, não. Não porque não tem condições. Veja bem. Quando eu falo que não traria um treinador brasileiro pra treinar a seleção, já começam as polêmicas. Não, eu falei treinador estrangeiro. Estrangeiro. Estrangeiro, é. Aí já começam as polêmicas. Não, mas Cafu falou que fulano não serve pra seleção... Nossa! Eu dou tanta risada quando eles falam isso. Eu não falei que ele não serve pra seleção brasileira. A pergunta que me fizeram é você traria um treinador estrangeiro pra treinar a seleção brasileira? Eu humildemente respondo. Não. Eu preferia dar o cargo da seleção brasileira pra um treinador brasileiro. Por quê? Por quê? Qual é o único país pentacampeão do mundo? Ah, já desconto. É o Brasil. Vamos lá. Tá bom, fala. Cinco treinadores. Cinco treinadores brasileiros. Ficamos 24 anos sem conquistar o título depois de 70? Ficamos. Depois de 70, conquistamos 94. Fomos pra final em 98. Ganhamos em 2002. E demos uma sequência. Assim. E vai. Aí quando você fala pra mim, vamos trazer um treinador estrangeiro pra dirigir a seleção brasileira. Eu te pergunto. Qual o nome? Eu te falo. Me fala. Eu te falo. Me fala. Eu, por exemplo, o sonho é uma coisa. Isso. Então o Guardiola pra mim é o Pelé dos treinadores. Não vem. Não vem. Não vem. Por que o Guardiola não vem? Ah, por N motivos. N. Quer dizer, N motivos que eu acho. Eu guardo essa discussão. Só me dá um. Ah, cara. Primeiro lugar é o seguinte. Primeiro que o que ele ganha na vida, a CBF não vai pagar. Segundo. Nós não sabemos isso. Segundo. Segundo. Esses caras, velho, estão lá no supra-sumo do futebol mundial. Tem o dia-a-dia. Não me convenceu. Na CBF, na seleção, ele não tem o dia-a-dia. Ele tá lá disputando Champions League. Eu acho que o Brasil, apesar de tudo, ainda afugenta muita gente. Entendeu? Tá sério? Eu acho que o cara que tá no primeiro escalando o futebol mundial não tem o menor interesse de vir pra cá. Por que não? Nós estamos falando da seleção brasileira, pentacampeã do mundo? Se você não pode sair com um relógio na rua que vão te matar, que você não tem... Com todas as qualidades que tem o Brasil, mas tem defeitos incríveis. Então por que vocês querem o treinador estrangeiro? Se você mesmo... Você fez a pergunta do treinador brasileiro, você mesmo já não tá concordando com essa pergunta. Não, não. Eu tô falando... Eu tô falando você, eu tô no Guardiola. Não, eu perguntei de um treinador estrangeiro. Eu não dei nome. Quem deu nome foi você. Não, o treinador estrangeiro... É. Eu vou te falar quem eu traria. Eu vou te falar quem eu traria e por quê. Quem? Pra mim tem dois nomes que passaram por aqui. Para de me enrolar e me fala logo o raio do nome. Pela ordem, Jorge Jesus... Jorge Jesus. E o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira. Por quê? São treinadores, não são o primeiro escalão do futebol mundial. O Jorge Jesus no Flamengo em 2019, que ele fez aqui, é surreal. Deu gosto de ver. O Renato Gaúcho, antes dele, tinha feito também. Deu gosto de ver. Quem? O Renato Gaúcho. E qual time? Antes do Jorge Jesus, no Grêmio. Deu gosto de ver. Não, só pra quebrar o seu clima aí. E aí, quando o time do Jorge Jesus pegou o Renato Gaúcho de Maracanã, não foi 5x0. Isso não importa. E aí, quando o Renato... Isso não importa. Uma vitória de 5, uma vitória de 4, é diferente. E o Renato, quando tava no Grêmio, me falou, me dá um time de 200 milhões pra ver o que eu faço. Aí deram o time, não fez. Jorge Jesus e Abel Ferreira. São os seus nomes. Sim. Dentro de uma realidade, que eu sei que o telefone tocar, o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras é incrível. E o Jorge Jesus veio aqui e mexeu com a estrutura do futebol brasileiro. Ele mexeu. Ele escancarou a porta do futebol brasileiro pros treinadores, principalmente os portugueses. Por quê? Não tem treinador brasileiro hoje pra uma seleção brasileira. Quem você colocaria? O Fernando Diniz. Eu colocaria de olho fechado. Eu colocaria o Fernando Diniz de olho fechado e vou dar a minha justificativa. Por quê? Pois não. Mas antes de dar a minha justificativa, deixa eu só fazer um intraponto nos seus dois treinadores. Pode fazer. Eu respondo essa pergunta dando risada, sabe, bem tranquilamente. Vocês falaram de Jorge Jesus. Vocês não, eu. A maioria falava. Na época falava do Jorge Jesus. Eu sempre falava, eu preferi o Renato Gaúcho. Ah, mas o Jorge Jesus com o Flamengo... O Renato Gaúcho com o Grêmio fez a mesma coisa. Não fez. Quase a mesma coisa. Levou o Grêmio a disputar o Mundial. O Jorge Jesus foi embora do Brasil com mais título que derrota em campo. Ah, mas, claro. Normal? Normal? Normal. Me fala o último treinador do time que ele tinha. O Abel tá fazendo agora. Então, por isso que eu tô falando dos dois. Por isso que eu tô falando dos dois. Eu vou chegar nesses dois. Então, entre o Jorge Jesus e o Renato Gaúcho, na época eu preferia o Renato Gaúcho porque era brasileiro, fez um grande trabalho no Grêmio que não tinha a mesma potência que tinha o Flamengo, que não tinha a mesma qualidade dos jogadores que tinha o Flamengo. Bom, esse é um ponto. O Abel tá fazendo um baita de um trabalho já. O Palmeiras já conquistou mais de dez títulos em menos de cinco anos. Foi um trabalho do Abel. Eu estive lá no Palmeiras, estive com o Abel lá no começo, batemos o papo. Um cara estudioso que é impressionante. Manja, ama e gosta de futebol. Tá num time que tem um elenco privilegiado. O elenco do Palmeiras hoje é um elenco privilegiado. Tira jogadores e os jogadores que chegam mantém o mesmo nível. Sai o Scarpa e o Palmeiras continua ganhando do mesmo jeito. Por quê? O trabalho é do treinador. Tem o Fernando Diniz que tá fazendo um trabalho no Fluminense que não tem a mesma qualidade, talvez, dos jogadores do Palmeiras, da mesma estrutura, mas vem fazendo o seu time jogar. Eu tô falando de qualidade técnica e tática de jogo. Qualidade de jogo. Jorge Jesus, por que ele não foi treinador de Portugal até hoje? Ué, Portugal... Quer saber? Quero. Quem é o novo treinador da seleção em Portugal? Não. Por que ele não foi na época dele que tava todo mundo pedindo Jorge Jesus aqui no Brasil? Por que o Abel Ferreira hoje não é um dos nomes pra ser o treinador da seleção de Portugal? Porque cada país tem seus problemas, suas escolhas. E nós também temos o nosso problema com as nossas escolhas. Os caras escolheram o treco em espanhol. Então. Não tem cabimento. Ah, tem, pô. Nós estamos querendo um treco estrangeiro pro nosso futebol. Então não tem cabimento pra nós também. Pega os treinadores portugueses que estão espalhados pelo mundo. Então não tem cabimento pra nós também. Eu só acho que é o seguinte. Portugal precisa mais de um título mundial do que a seleção brasileira. Portugal nunca foi campeão mundial. Foi? Não. Então. Não tá nada. Será que não era a hora da seleção, da federação portuguesa, pensar em levar ou o Abel ou o Jorge Jesus pra ser o treinador da seleção portuguesa pra que possa realmente conseguir um título português? Eu também acho isso. Então. Agora, o fato deles não chamarem... Eu não quero um dos dois aqui. Não, então. Eu acho... Eu só acho que Portugal hoje precisa de mais título mundial do que a seleção brasileira que já temos cinco. Mas aí eu vou dirigir de você de um negócio que você fala assim. Fomos cinco vezes campeões do mundo sem técnico estrangeiro. Pelo amor de Deus, Cafu. Fomos campeão do mundo com o Pelé, com o Garrincha, com o Pelé, Rivelino, que tiveram que... O Zagaro teve que colocar onze pro Rivelino porque ele não tinha camisa dez pra ele. 94 tinha um cara chamado... Gerson, Rivelino, Pelé... Tostão. Tostão. Pepe. Não, Pepe não. Seu Pepe era... O Rivelino. O Rivelino. Olha a seleção, considerada a maior seleção de todos os tempos. Aí vamos pra 94. Pelo amor de Deus, um cara chamado Romário. Você tava lá também. Você viu. Uma seleção brasileira, né? Não um cara, uma seleção. Sim, mas o Romário era um cara... Que se destacava. Diferenciado demais. Aí vamos pra sua seleção. Ah, Cafu vai andar, meu. Olha a nossa seleção de 2002. Cafu na direita, Roberto Carlos na esquerda. Dupla de zaga. Roque Júnior, Juan, Edmilson, e Lúcio. Aí você vai. Bom, Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo. Rivaldo, melhor do mundo. Cacá no banco. Fenômeno, melhor do mundo. Cacá no banco, que cinco anos depois, melhor do mundo. Porra! Hoje nós não temos mais. A lateral direita, o Tite levou o Daniel Alves. Com 39 anos. Você levaria o Daniel Alves? Com 39 anos? Se eu levasse, eu ia ter que colocar pra jogar. Não, mas você levaria? Se ele estivesse bem fisicamente? Com certeza. Qualquer atleta que estiver bem fisicamente em condição de jogar futebol que for do nível da seleção brasileira, eu levaria. Cafu, quando você viu a última vez o Daniel Alves jogar bem? É o que eu acabei de falar. Se eu sei que ele tá bem fisicamente, eu levaria. Mas nessa Copa você teria levado? Nessa Copa, não, talvez eu não teria levado. Não teria levado? Não. Aí, o Cafu, em 2018, 2014, na soma liminal, tomando sete da Alemanha. Ah, foi um acaso. Foi, mas aconteceu. Sete. Em 2018, na soma liminal pela Bélgica, que não é o primeiro escalão do futebol mundial. Em 2022, na soma liminal pela Croácia. Puta time, mas que não é o primeiro escalão do futebol mundial. Acabou. Os caras olham pra gente hoje. Mudou tudo com a Furinga. Todo mundo joga junto, todo mundo se conhece. Ai, a Amarelinha, a Amarelinha não põe medo. Mas então, se trouxer um treinador brasileiro, estrangeiro, isso vai mudar? Sabe por quê? Porque tem que mudar muita coisa. Muda com treinador brasileiro. Não tem, na minha opinião, não tem. Tem, o Diniz. Não acho. Sabe por quê? Sabe por quê? Só pra fechar do... É que esse jogador aqui gosta do Diniz, eu respeito. Não, eu gosto dos grandes treinadores. Eu analiso por aquilo que eu vejo eles colocarem em prática dentro de campo. E o Diniz, hoje, eu vejo que é um treinador que faz o time jogar. Pra gente finalizar essa pergunta que você me fez, se eu concordaria ou não com treinador estrangeiro? Não, não concordaria e daria hoje a direção da seleção brasileira pra um treinador brasileiro. Daria pro Fernando Diniz, pra um jovem, pro Rogério Senne, pra alguém que faça a seleção brasileira jogar. E por que que eu daria pro Fernando Diniz? Vamos lá. Deixa eu dar a minha justificativa, não sei se eu vou convencer vocês ou não. Nós vamos ter três anos e meio pra próxima Copa do Mundo. Nós vamos ter quase 46 seleções. O Brasil tá classificado? Com o pé nas costas. É impossível o Brasil ficar fora da próxima Copa do Mundo. É impossível. Seu americano, acho que vão oito times. Nós temos dez. Nunca ficou. Vai ficar. Então nós temos três anos e meio pra trabalhar a seleção brasileira. Em três anos e meio, a CBF vai falar pro nosso treinador, olha, você tem três anos e meio pra trabalhar tranquilo, você vai perder, vai ganhar, vai empatar, que isso é inerente aos grandes jogadores, é inerente à seleção brasileira, que ela não vai ganhar sempre. Então eu vou deixar você trabalhar um time durante três anos e meio. Se você der três anos e meio uma seleção brasileira, o potencial dos jogadores que nós temos, pro Fernando Diniz trabalhar, colocando alguém do lado dele pra dar conselho, pra trabalhar junto, eu tenho certeza que a seleção brasileira... Colocando quem precisa de um ex-jogador... Eu tenho certeza que a seleção brasileira ganha a próxima da Copa do Mundo em 2026, eu falo isso pra você hoje, três anos e meio antes da Copa do Mundo. Pode gravar. Pode gravar. Eu vou cobrar. Pode cobrar. E eu venho aqui pra falar pra você aí, beija. Se Deus quiser. Como é que tá? Deixa ele trabalhar. Porque se você me trouxer um treinador estrangeiro, você, obrigatoriamente, você vai ter que dar três anos e meio pra ele. Você vai ter que ele até uma Copa do Mundo. Você teria levado o Tite pela segunda vez? Ah, cara, isso é muito relativo, mano. Não é relativo. Lógico que é relativo. O Tite perdeu... Os números do Tite foram impressionantes até a Copa do Mundo. Ah, que pariu? Acho que eu não concordo. Olha, se eu for no Tite... Mas você faz o quê? Isso não existe. Mas vem cá. Isso não existe. Como é que você tira um treinador que tá ganhando? Espera só um minuto. Como é que você tira um treinador que tá ganhando? Pera aí. Pera aí. O Tite quase não perdeu. Não. Quase não perdeu. Não. Concorda? E eu... Pra mim, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Se ele quiser voltar hoje, eu vou buscar ele no aeroporto. Então tá falando de um cara que adora ele. Mas esse negócio de número... Para, Cafu. Perdeu poucos jogos. Um que ele perdeu pra Bélgica, eliminado a Copa. Outro que ele perdeu pra Croácia, eliminado a Copa. E outro que não podia de jeito nenhum perder pra Argentina uma final de Copa América dentro do Maracanã. Mas por que você não pode perder pra Argentina dentro do Maracanã uma final de Copa América? Não pode. Não pode. Por que que não pode? Agora, você pega o número... A última campeã do mundo... A última campeã do mundo quem foi? Ah, Deus que me perdoe. Quem foi a última campeã do mundo? Ah, louco. A Arábia Saudita fez a missão. Onde é até Pinoy e parecia o Vampeta. A pergunta é única. Quem foi a última campeã do mundo? Tá aí? Quem? Foi a Argentina aí. E por que que o Brasil não pode perder pra Argentina numa final de Copa América jogando no Brasil? Por que? Por que que não? Por que? Quando vocês falam de futebol, o Brasil não pode perder pro Paraguai. Mas por que que não pode perder pro Paraguai? E pode perder de 7 da Alemanha em casa também? Pode. Aconteceu. Não, mas... Aconteceu, aconteceu. Aconteceu. Perdeu, pode. É, pode. Pra mim é normal. 7x1 pra Alemanha é normal? Pra mim é um jogo que o Brasil jogou mal. A Alemanha jogou bem no 8x7x1. Agora, se você jogar... Agora, se você jogar 300 vezes contra a Alemanha em uma semifinal de Copa do Mundo no Brasil, não vai acontecer mais. Cafu, se o Brasil jogar... Mas aquela aconteceu, beija. Cafuringa, se o Brasil jogar 300 vezes com a Alemanha daqui 100 anos e ganhar as 300, não apaga o 7x1. É a maior humilhação da história do futebol brasileiro e do futebol mundial. E aí, tá? O que aconteceu? Nós vamos ficar lamentando isso pro resto da vida? Não. Lamentar, sim. Tem que lamentar e tem que pegar aquilo. Tinha que ter pego aquilo e falar assim, gente, vocês vão parar pra dar uma mudada. Alguma coisa tá errada. Não. Não é um acaso de jogo. Mas sabe qual é o exemplo que nós temos que pegar contra a Alemanha? 2x0 na final da Copa do Mundo. Aquilo que aconteceu lá do 7x1 foi um acaso. Aconteceu. A gente acabou, veja. Ali já acabou o Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Então, mas esses jogadores já fizeram história. Esses fazem parte da história da seleção brasileira que foram o peita campeão do mundo que tem cinco estrelas no peito. Nós estamos falando da seleção... Não escanto, né? Nós estamos falando da seleção atual. Nós estamos falando da atualidade dessa seleção que quer conquistar o hexacampeonato. Quando você fala pra mim da seleção... Eu escuto muito isso. Ei, o Brasil, 7x1, né? Eu falei, não, não. 2x0. É, 2002, Brasil. Peita campeão do mundo. Acabou. O 7x1, nós não podemos ficar lamentando o 7x1. O 7x1 foi. O Cafu, Cafu. São 21 anos disso aí. É, nós ficamos 24x. De 70, nós vamos ganhar 94x. O futebol mudou uma barbaridade. Mudou. Nós não temos... Você acabou de falar. Você acabou de falar dos jogadores brasileiros. Nós não temos mais a qualidade de caras tão diferenciados como a gente tinha. Não, não tem. Então, se você não botar um treinador que saiba fazer um time que não é um time galáctico igual a de 2002 jogar, nós não vamos ganhar mais Copa do Mundo. Então, o Diniz sabe fazer isso. Ah, eu não... Tudo bem. O Diniz sabe fazer isso. Eu não vi isso. Eu vi. Eu não vi. Quando eu vejo os goleiros do time dele saírem jogando com o pé dentro da área, parece que eu tô na montanha-russa. Olha que exemplo lindo que você me deu. Obrigado. Como é que joga o Paris Saint-Germain? Eu contesto, Cafu. Como é que joga o Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain tem Neymar, Messi e Mbappé. Não, não, não. Não tem, não tem nem comparação. Você falou quando você vê a sua zaga jogando pra trás com o goleiro e joga com o pé. Como é que joga o Paris Saint-Germain? Como é que joga o Marquinhos no Paris Saint-Germain? Como é que jogava o Thiago Silva no Paris Saint-Germain? Enquanto o Champions League ganhou o Paris Saint-Germain? Como é que joga o Donnarumma no Paris Saint-Germain? Enquanto o Champions League ganhou o Paris Saint-Germain? Então, joga com um treinador com um treinador europeu que faz jogador jogar pra trás. E por que o Fernando Diniz não pode jogar? Peraí, quantos Champions League ganhou o Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain? Teve um Mike que ganhou, meteu 4x0 e foi jogar em Barcelona ou foi quanto? E qual a diferença? Como é que a diferença toda? Do treinador, do esquema tático da maneira de jogar? Eu tô da diferença. Você me citou um exemplo que o time do Fernando Diniz joga pra trás e tá caindo a bola. Não foi jogar pra trás. O goleiro, os goleiros, quando começa com aquele negócio de sair jogando porque não pode dar chutão. Quantos gols o Paris Saint-Germain tomou? O Donnarumma tomou desse jeito que os caras jogam a bola pra trás. E sabe quem joga a bola pra trás? O Paris Saint-Germain só tem ganho no Campeonato Francês. E sabe quem joga a bola pra trás do Paris Saint-Germain? Os dois maiores e melhores zagueiros da história do futebol mundial. Quem são os dois maiores zagueiros da história do futebol mundial? Na atualidade? O Marquinho? Tem alguém? Tem um zagueiro melhor do que o Marquinho? Tem zagueiro melhor do que o Sérgio Ramos? Então o Van Dijk pra mim joga vôlei. O Van Dijk é melhor do que o Marquinho? Melhor do que o Sérgio Ramos? O Van Dijk é um monstro. Você bateu a cabeça antes de vir pra cá? Bati eu? Quem tem alguma coisa nessa água aí? Não, é água. Não é possível. O Marquinhos é melhor que o Van Dijk? Com o pé nas costas pra mim. Pra mim, com o pé nas costas. Mas estão falando do mesmo Van Dijk? Estão falando do mesmo Marquinho? Do Paris Saint-Germain? Que foi o capitão da seleção brasileira em algumas ocasiões? O Marquinho é um bom jogador. Ele é um excelente jogador. Mas você falou assim o melhor do mundo? Pra mim é o Van Dijk. Pra mim é o Marquinho. Pra mim o melhor do mundo é o Marquinho. Pra você, você fica com seu Van Dijk e eu fico com o Marquinho. É porque você tá muito brazuca. Não, não, não. Esse é o nosso problema. A gente acha que só a gente joga a bola e a gente tá aí. Nessa soberba as caras vêm ganhando. Se não, eu não falaria que o Sérgio Ramos pra mim é um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores jogadores do mundo também. Eu falo aquilo que eu vejo, que eu tô vendo. Eu vejo jogos. Eu amo futebol. Eu vejo cada jogador, analiso cada jogador. Você vem louco. Pra mim o Marquinho hoje é o melhor zagueiro do mundo. Sérgio Ramos é um dos melhores zagueiros do mundo. Van Dijk é um dos melhores zagueiros do mundo. Tá, também. É um dos melhores. É um dos melhores também. Mas o esquema tático que ele joga é o mesmo esquema tático que o Diniz joga. Então por que aquele treinador é bom pra cá e o Diniz não pode ser? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque a mesma coisa que os treinadores fazem lá fora é o que nós fazemos aqui. Não, não, não. Então dá oportunidade pros nossos. Os times do Abel e do Jorge Jesus não jogam assim. Não. E hoje é fácil falar que o Abel tem o elego desse na mão. Tem o caramba. O Abel tem o elego na mão quando o Palmeiras contratou Rafael Veiga meteram o pau. Zé Rafael não serve pra jogar no Palmeiras. O Gustavo Gomes pô, ninguém conhece. Tá lá encostado. Inclusive eu falei. Tá lá encostado no Milan ninguém sabe quem é. Aí vai lá atrás Piqueires quem é o Piqueires? O cara fez todo mundo jogar. Perdeu o Scarpa. não repôs. Perdeu o Danilo não repôs. O Scarpa veio ao Palmeiras ficou meses encostado lá com treta no Fluminense. O Danilo não sei o que. Aí ele fez o Palmeiras jogar. O Palmeiras é o time mais... O Palmeiras pra mim é o melhor futebol do Brasil. Hoje disparado. Concordo com você. Apesar do Flamengo ter o melhor elenco mas o melhor futebol. O Palmeiras tem o melhor futebol. Porque o cara faz um estilo de jogo que eu não vejo nenhum treinador brasileiro aqui conseguir. Nós não estamos discutindo o estilo de jogo do Abel. Eu não estou falando eu não estou falando pra você que o estilo de jogo do Abel o padrão de jogo do Abel é ruim. Não. Eu estou falando que eu prefiro o estilo de jogo padrão de jogo do Fernando Diniz mesmo não tendo um grupo um elenco tão bom como o do Palmeiras. O Fernando Diniz faz o time dele jogar com o que ele tem na mão. É mérito do Palmeiras do Abel que o Palmeiras me fala? É claro que é mérito do Abel. Pô, ele perdeu o Danilo que é um baita do jogador como eu gostava daquele menino jogando. Nossa, como eu gostava daquele menino jogando. Personalidade, caráter, não tem meio de cara feia, faz gol, marca. Perdeu o Scarpa que era praticamente o coração do Palmeiras que fazia toda aquela função. E o Palmeiras continuou conquistando o título, continuou ganhando. Nós não estamos discutindo a qualidade do Abel. Nós estamos discutindo é o que? A qualidade de um treinador do Fernando Diniz que não tem a mesma, não tem o mesmo elenco do Palmeiras e faz o seu time jogar. Aí você fala ah, mas é o campeonato carioca. Ah, é o campeonato paulista. Não. Ganhou a Supercopa, bateu no adversário incrível que é o Flamengo que hoje pra mim é uma das maiores potências do futebol brasileiro hoje é o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras vem na frente porque o Flamengo acabou ganhando. Então, o que eu estou discutindo aqui é eu prefiro um treinador brasileiro dando a seleção pra ele pra que ele possa trabalhar durante esses três anos e meio implantando o seu esquema de jogo e fazendo com que a seleção... Dois caras que você conhece bem. Você gostaria de ver o Marcelotti, técnico da seleção? Gostaria. Então pode ser um estrangeiro. Gostaria. Então pode ser um estrangeiro. O Ancelotti, sim. É estrangeiro. O Ancelotti, sim. Talvez, sim. Olha a carinha do Cafor. Peguei o Caforinha. O Ancelotti, sim. Sabe por que o Ancelotti, sim? Já trabalhou com a maioria dos jogadores brasileiros. Brasileiros. Todo mundo adora ele. Todo mundo adora ele. Tem um esquema tático completamente diferente de trabalhar com a seleção brasileira. Outra, ele não vai vir pro Brasil. Você pode ficar tranquilo que ele não vai treinar a seleção brasileira. E é um treinador que é imparcial. Se tivesse que escolher o Ancelotti ou o Diniz pra seleção, quem você escolheria? O Diniz. Eu gosto do Ancelotti, mas escolheria o Diniz. E o Zidane? Seria uma boa ou não? Cara, eu daria pro Diniz. Pô, que frase é essa? Eu daria pro Diniz? Vai virar meme, hein? Eu daria a seleção brasileira pro Diniz. Eu daria o comando da seleção brasileira pro Diniz. Ô, Cabu. Ô, Cabu. Sabe legal pra caralho. O Diniz pra lá no negócio. Eu tava viajando, eu tava de férias e, puta, que uma desgraça que o rei morreu, né? O Pelé. Entende? Dia 29 de dezembro. Falei, puxa. É, eu tava também quando ele faleceu. Que pena. E eu tava fora do Brasil e tal. A gente não fica acompanhando as coisas igual a gente acompanha aqui, a gente vê e tal. De repente, cara, eu vi uma treta por causa do enterro do Pelé. O que você achou disso aí? De fiscalizar quem vai, quem não vai, que virou uma polêmica. Cara, eu sei que passou uma semana que eu vi, eu falei, nossa, picotando lá na internet. Pô, não sei quem foi, não sei quem não foi. Isso é um absurdo. Não é. Cara, o Cazão esteve aqui também e falou que teve um evento lá na Copa, no Catar, uma homenagem pro Pelé, Pelé Individo, que só foram dois jogadores e os dois argentinos. Era o Zanetti e esqueci o outro. Alguém lembra? Não. Enfim, virou uma polêmica do tamanho do trem. O que você achou disso? Ah, eu, de polêmica, eu não acho nada. Mas você acha certo esse negócio de quem vai e quem não vai? Ah, eu não gosto de falar de velório. Eu também não. Eu tenho meus motivos. Óbvio. Eu também não. Tem gente, só pra responder a sua pergunta, tem gente que não passa na porta do cemitério, tem gente que não chega perto do cemitério, tem gente que quando chega no cemitério desmaia, tem gente que quando chega no cemitério vê o pai, e a mãe, o irmão, o filho, a filha, respeita o momento de cada um. Eu também. Isso foi o que eu falei quando me perguntaram na época. Exatamente isso. Respeite o momento de cada um. Tá difícil o futebol hoje no Brasil? Não. Ele tá extrapolando um pouco o âmbito do futebol. Em relação à homenagem que fizeram pro Pelé na Copa, pra maioria os convites não chegaram e os que chegaram chegaram um dia antes do evento. Todo mundo tem compromisso na Copa. Todo mundo tá lá trabalhando, ninguém foi lá brincar. Talvez seja por isso que não foram. Então não me lembro quem foi que falou, falou assim, os caras só vão se tem cachê. Ah, esquece. Tem polêmica que não dá nem pra entrar, beija. Tem polêmica que não dá pra entrar, né? Receber cachê pra ir num velório é a coisa mais absurda que eu já escutei falar na vida. Falar cachê pra ir num velório. Os caras falaram que só vai em evento quando recebe. Como é um velório, não vai. Tem assunto que não merece nem resposta. A melhor resposta pra esse tipo de pergunta é o silêncio. Tamanho que é ignorância das pessoas. Por isso que eu tô te falando. Tá mais difícil o futebol no Brasil? Ele tá politizado, ele tá... tá lacrado, tá malacração. Você acha que tá diferente? Não se fala mais hoje só do futebol em si, do jogador? Não, não se fala mais. Eles deveriam falar mais só de futebol, né? Era tão bom quando você falava de futebol, né? Cara, eu falava muito com o Pascoal, né? Pô! Pascoalito. Pascoalito. Cara, terminava os jogos, você sentava no saguão do hotel, você tomava cerveja, batia papo, tinha aquele que tomava caipirinha, você batia papo com os caras. Hoje é impossível fazer isso. É impossível hoje um repórter tomar uma cerveja no saguão do hotel com o jogador. Hoje é impossível o jogador tomar uma cerveja no saguão do hotel. Não, é impossível não é tomar cerveja com o jogador, é impossível você falar com o jogador. Falar com o jogador. Então, criou-se essa barreira muito grande entre o jogador, o torcedor, o repórter, o jogador, o jornalista, o jogador. Criou uma barreira muito grande, cara. E hoje, eles não estão falando só de futebol. Eles estão falando da vida particular das pessoas. É, eu também não acho legal isso. Estão falando que não tem nada a ver com a história. Ah, mas o fulano de tal foi num restaurante. Ele não pode ir num restaurante? Ah, mas o fulano de tal estava na festa de aniversário. Cara, cidadão normal. O jogador de futebol não é um presidiário, né? Opa, opa, existe vida. Eu não posso privar da minha vida particular porque meu time perdeu e eu não posso sair de casa? Cara, não existe isso. Ah, não, mas perdeu e você foi jantar. Mas não posso comer? Não posso tomar café? Ah, perdeu e você foi na casa do seu amigo. Ah, mas perdeu eu vou ter que ficar onde? Eu não posso ir na casa do meu amigo? Gente, vamos quebrar esse paradigma. Vamos acabar com isso, não. Na Europa você não tinha isso. Não há hipótese nenhuma, mas aqui no Brasil também não tinha isso antigamente. Com o tempo pra cá, eles foram criando esse hábito de que eles podiam fazer qualquer coisa a qualquer momento com os jogadores. É a cultura do ódio ou é a inveja? Ah, um pouco de ódio com inveja. Um pouco de ódio com inveja que isso não é bom pro futebol. Não é bom pro futebol. Jornalista, você acha que tem inveja de jogador de futebol? Que veio, a maioria veio do nada. Cara, ganharam dinheiro, fizeram carreira de sucesso, vivem bem. Eu só acho que é o seguinte, eu fiz a minha carreira, fiz a minha vida, trabalhei, me dou bem com todo mundo. Se tem alguém que quer falar, fala. Se quiser ter inveja, eu não tenho problema com ninguém. Me dou bem com todo mundo. Cara, tem sempre um ou outro que, meu, sempre arruma alguma coisinha. Mas, eu vejo assim, vai lá, trabalha, termina o treino, acabou, vai pra casa, termina o jogo, acabou, vai pra casa, fala o que quiser. Pouco me importa, desde que você fala daquilo que eu fiz dentro de campo, da minha produção dentro de campo. Se você é um jornalista esportivo e está analisando o jogo, fala daquilo que aconteceu dentro do jogo. Foi mal, não foi bem, cruzou mal, não fez a cobertura, errou o chute. Nossa, perfeito. Está falando daquilo. Agora, se você quiser falar da vida particular do jogador, você vai num programa de fofoca. Você vai lá que ele vai estar fofocando, vai estar falando das novidades, do que aconteceu. Isso é um programa de fofoca. Você, jornalista esportivo, não se dá o direito de falar de fofoca ou da vida dos jogadores. Fala daquilo, do jogo, do que você viu no jogo, do que aconteceu no jogo, do que pode acontecer. Senão, vira uma bagunça, cara. Senão, perde o respeito. Aí, você vai lá, respeito? Você vai passando respeito a mais. Por quê? Você não está falando daquilo que eu fiz dentro do meu local de trabalho. Você está falando da minha vida particular e da minha vida particular não deu satisfação a você. É aí que começa aquela intriga. Então, é muito simples, cara. É cada um fazer aquilo que sabe fazer de melhor. Seja os melhores naquilo que vocês fazem. Se você é um jornalista esportivo, fala de esporte. Olhe de basquete, de Fórmula 1, de natação, enfim. É aquilo que você sabe fazer. Você acha que as coisas mudaram por causa das redes sociais? Mudou bastante. Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que opinar sobre tudo. As pessoas te cobram, às vezes tem um assunto X. Pô, mas você não vai falar nada? Eu falo, mas por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que falar? Exatamente isso. É que na rede social todo mundo é valente, né? Todo mundo fala o que quer. Mas quando você responde à altura, aí você não serve, você não pensa. Peraí, você pode falar e eu tenho que me oprimir, e não posso responder você à altura? Então não. Então, fala o que quer, vai escutar o que não quer. Eu costumo falar, se você postar qualquer coisa na rede social, tá sujeito a você receber qualquer tipo de comentário. Se você postou, o comentário é livre. Não, e pior que se você também não posta, você também toma uma porrada. Cara, vai falar? Eu não falo, eu só falo aquilo que eu quero. Eu falo aquilo que eu acho que é interesse eu falar. Eu não vou opinar em coisas que eu acho que eu não devo opinar. Não pode ser nenhuma. Nego fala, mas o problema é meu. A gente se conhece faz um tempão, né? Tô falando igual pra vocês. Pode botar o pi aí, Cafu, você é muito fodido, cara. Você é muito fodido. Ponto sério. Juro que eu não tô sendo irônico. Juro que eu não tô sendo irônico. Você é muito fodido, cara, porque toda vez que eu te vejo, eu sempre, eu não consigo separar as coisas. Eu já vejo um cara, porra, de origem super humilde, que, infelizmente, num país que a gente vive, talvez, era um cara com poucas oportunidades na vida, que abraçou, que venceu, que levantou uma taça no Mundial, que em qualquer país do mundo que você chega, já trombei com você lá fora. É inacreditável como os gringos te olham, como os caras te tratam. Você é muito foda, cara. Juro que eu sou muito seu fã, que eu posso não concordar com algumas coisas. Isso é normal. Porque é normal. A discussão é feita exatamente pra isso? Mas eu vou repetir, cara, eu vou repetir, porque eu vou comprar essa briga. Não é possível que uma CBF não contrate um cara que nem esse pra trabalhar lá. Mas eu tô bem, viu, Beira? Eu tô bem, viu? Eu não tô falando disso. Deixa a CBF. No tempo dela. Tudo bem, é uma opinião minha. E eu não tô falando de dinheiro. Isso não é problema meu também. Eu tô falando de conceito. De conceito. O que nós precisamos hoje é exatamente isso. Como é que o Beira Scone, há 15 anos atrás, te chama pra fazer um negócio no Milan e no teu país, que você fez a grande parte da sua carreira, campeão mundial, um exemplo de brasileiro pra todo mundo, ninguém chama, cara. Eu fico puto. Ela tem os motivos dela, né? Eu tenho os meus. Eu vou continuar sendo o pentacampeão do mundo, continuar os meus trabalhos. já que você falou da cervejinha, eu vou te dar uma Perfect Draft. Eu vou dar pra ele, viu? Como é que chama? Perfect Draft. Ó, você meteu o inglês perfeito. 11 quilos pra essa chopeira. Na Europa é um sucesso, tá vindo pra cá agora. Você que... Ó, o Cafu vai ganhar. Porque quando o Maldini vier na tua casa, tomar um chope, você tira o chope aí pro Maldini e toma chope ou é só vinho? É, o dele é mais vinho, né? Eu que comecei a tomar cerveja quando eu fui lá pra Itália. Você tá nojento. Os caras vinho, 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 foi no meu chope. Olha, o Cafu mudou, não é mais um mês, você tem a razão. Ó, essa chopeira aqui vai pra tua casa. Depois você vai dar o endereço aí. 11 quilos. Show. Você controla a temperatura pelo app. Moderno, hein? E pesa 11 quilos. Sabe como é que é? Ah, e trampo pra instalar? Nada. Plug and play. Tomada. E você que é uma dessa também, tá aqui o endereço do site e vou te dar um presente, porque o Cafu tá aqui e tem presente. Coloca ela no cupom BENJA200 que tem 200 reais de desconto. Esse aqui nós vamos lá tomar com o Maldini, Elô. Cobre o Cafu. Pode cobrar, tá em casa. Ô Cafuriga, já que você é sincerão, tá no modo sincerão. O que é o São Paulo? Era pra estar melhor, hein? Cafuriga, o que aconteceu com o Soberano, cara? Cara, outro dia eu tava dando uma olhada, o São Paulo acho que contratou nove estrangeiros, né? Foram nove, eu acho. Dos nove, só pode ir cinco pro jogo. Dos cinco, só pode jogar três. E dos três, então, também? E dos três, você só pode tirar um estrangeiro pra colocar outro. Não, eu vou te falar também. Cara, melhora meu São Paulo, né? Melhora a nossa São Paulo. O Rogério tá penando lá no São Paulo, tadinho. Já foram os piores São Paulos que eu já vi na vida. É um São Paulo desconhecido, cara. É um São Paulo, você vê o nosso São Paulo, você vê o semblante nos jogadores dos meninos do São Paulo, o semblante de medo, de desespero, de, sabe, o que vai acontecer. Não pode, cara. O São Paulo é aquele campeão mundial, cara. O São Paulo é bicampeão da Libertadores, o São Paulo é campeão brasileiro, o São Paulo tem história, o São Paulo tem realmente um passado que tem que ser respeitado pela grandeza que é o São Paulo. São Paulo é um time grande. Não deixa o São Paulo se transformar num time mediano como todo mundo tá pensando. Não, o São Paulo é um time grande, o São Paulo é um time competitivo, o São Paulo é um time conquistar título, o São Paulo tem história. Não vamos deixar apagar a história do nosso glorioso São Paulo. Não tô provocando, você falou, não vamos deixar transformar num time mediano. E não tô falando da instituição que é gigante. Óbvio, o São Paulo é... tá louco. Mas, nesses 10 anos aí, o São Paulo tem se tornado um time mediano, né? O São Paulo não entra mais num campeonato que você fala, pô, o São Paulo é favorito, é um coadjuvante, ou não? Se você pega o histórico desses 10 anos pra cá e você vê o elenco que o São Paulo montou, você vê que não é um elenco competitivo o suficiente pra você ser campeão paulista, brasileiro, da Libertadores e Mundial. Não existe um planejamento pra que você possa fazer isso nesses últimos 10 anos pra cá. Ficou nítido isso. Tanto é que o São Paulo não vem disputando títulos internacionais há muito tempo. No passado, perdeu o sul-americano e perdeu o vale. Sem jogar nada. Perdeu. Quer dizer... O São Paulo, quando chegava num tipo de competição como essa, esquece. Alguns anos atrás. Mas isso tudo mudou. Mas nós precisamos fazer com que o São Paulo volte a ser realmente aquele São Paulo competitivo. E vai fazer como? Precisa... E a grana? Ah, vamos arrumar. Todo mundo arruma investidor, todo mundo arruma... fundos... Você é a favor do São Paulo virar SAF? Eu sou a favor de um São Paulo competitivo. Pra que o São Paulo virar competitivo, se ele tiver que virar SAF, que seja, desde que faça o São Paulo competitivo. É que o São Paulo tem uma tradição muito antiga, que precisa seguir todos os passos. Cara, nós estamos ficando atrás dos outros grandes clubes, dos outros grandes times. E o São Paulo tem que voltar a ser aquele São Paulo competitivo que todo mundo espera. Precisa fazer alguma coisa urgentemente? Precisa. Isso é nítido, é claro. Tá claro isso. Que se você não tiver investimento, o São Paulo não vai sair de onde está. Se você ligaria pro Berlusconi e falar Patrão, quer comprar o São Paulo? O Berlusconi seria um bom dono pro São Paulo? Eu não sei se o São Paulo estaria vendo ou não, mas que seria um bom investidor, seria. Não, mas se tivesse uma... Ah, o São Paulo o quê? Você ligaria pro Berlusconi? Fala, Berlusconi, você indicaria o Berlusconi e falar vem que vai ser legal? Pra transformar o nosso glorioso São Paulo? Com certeza. Com certeza absoluta. Se tivesse, é esse ponto que eu sei que nunca vai estar, mas... Ele é o melhor dirigente que você trabalhou na vida? Cara, eu trabalhei com grandes dirigentes. Eu trabalhei com grandes dirigentes. Mas o Berlusconi é diferente? O Berlusconi é diferente. Ele é diferente. Ele entrava no vestiário, ele dava palpite, ele falava como é que tinha que marcar. Mas no treino ou no jogo? No treino, não, no treino. No jogo, ele nunca se permitiu de fazer isso. Ele entrava no treino, no vestiário e... No treino, ele dava risada, bagunçava, sacaneava todo mundo e falava, não, não, eu acho que vocês no treino, na hora, do escanteio a favor, vocês tinham que vir mais de trás para pegar a bola no imposto. Eu ficava só assim para o Maldinho. Mas ele falava zoando ou sério? Não, ele falava sério. Eu falava só assim para o Capita. E aí, Capita, vai? Aí o Maldinho dava risada, a gente dava risada com ele, mas ele entende muito de futebol, viu? E ele ama futebol. Ele era apaixonado pelo Mila. Ele fazia, ele transformou o Mila naquilo que ele queria, o Mila competitivo. E o Mila realmente foi o competitivo. E ele oferecia grana também, assim, tipo, vai para um jogo para um clássico? Não. Essas coisas, não? Não, nunca. As pessoas tinham medo do Berlusconi lá? Não, medo não, respeito. Uma diferença muito grande entre o medo e o respeito. Eles respeitavam muito o Berlusconi. O respeito por ele que era impressionante. Você viu uma notícia dele, ele comprou o Monza, né? Comprou. Você viu aquele negócio da... Ele comprou o Monza, levou para lá o Galeani, foi junto com ele, o Braida foi junto com ele, o Brocolino foi o treinador na época. Outro dia eu te vi lá e ele falou que se o time ganhasse lá um clássico, ele ia levar para uma casa de lazer masculino. Uma casa de repouso? Ele ia levar os meninos. Esse tipo de bicho ajuda, incentiva? Ah, todo incentivo é bom, né? Todo incentivo é bom, né? Você está incentivando para o bem? Ô, Cafu, ô, Cafu, o... Por que que... Olha só que coisa maluca, você jogou no São Paulo, no auge. Pô, o São Paulo está numa situação complicada, você jogou no Milan, com o time... Eu vou botar nosso livro, nosso livro está muito baixo aqui. Não, peraí, não precisa falar, não, eu já vou até mostrar daqui a pouco, eu vou falar para você aí, porque lógico, é interessante aqui. Interessantíssimo, hein? Deixa eu te falar, o São Paulo está muito parecido com o Milan, times que chegaram no ápice e de repente não sei o que aconteceu. Nós falamos isso outro dia, eu falei com o Serginho, caramba, o Serginho, nosso tricolor está igual o Milan. O São Paulo é o Milan brasileiro hoje em dia. O tricolor, o tricolor, né? São dois países diferentes. Então o Milan está lá e o São Paulo está aqui. O São Paulo foi glorioso na sua época e o Milan foi glorioso na época dele. Por que o Milan afundou? Saiu todo mundo, o Berlusconi saiu, acabou os investimentos, os jogadores, as contratações não foram mais a mesma, a administração mudou completamente, igualzinho o São Paulo. Igualzinho o São Paulo. O São Paulo é o Milan da Itália e o Milan é o São Paulo do Brasil. Exatamente isso. E por que o futebol italiano também perdeu tanto brilho, cara? E segunda Copa do Mundo também que a Itália não vai. O que aconteceu com a Furinga? Quando a Itália foi o top dos campeonatos, a maioria dos jogadores, dos grandes jogadores estava onde? O campeonato italiano. Por que que hoje a Premier League é o top? E a maioria dos jogadores, os melhores jogadores do mundo estão na Premier League. E isso vai girando. Se amanhã a maioria desses jogadores for para a Alemanha, o campeonato alemão vai ser o top. E o campeonato inglês vai passar a ser um campeonato normal. Os grandes jogadores, os grandes investimentos do campeonato italiano saíram e foram tudo para o campeonato inglês. Hoje o top é a língua inglesa. A Itália perdeu muito em relação a isso. Tanto é que você vê duas Copas do Mundo já que a Itália não classifica. Ganhou a Eurocopa, que todo mundo falou nossa, ganhou a Eurocopa vai ser uma séria candidata a ganhar a Copa do Mundo, né? Nem classificou. Mata uma curiosidade minha. Porque você... Hoje em dia capitão não é uma criada não, hein? Hoje capitão é só uma tarja no braço. Não tem mais capitão. Sou obrigado a concordar com você. Como eu também não gostava desse negócio do Tite de rodízio. Acho que não tem que ter rodízio. Capitão é um capitão, ou não? Verdade. Concordo. Mas aquela figura emblemática acabou. Não tem. Pô, eu lembro, você sabe que sou corintiano fanático, por coincidência lateral-direita também? Eu lembro do Zé Maria, pô. Pô, eu lembro do Sócrates, capitão. Raí, capitão você. Enfim, Rogério Senni. É emblemático. Por que não tem mais capitão emblemático? Perdeu a relevância? Olha, pra muita gente perdeu, mas o capitão na nossa época era diferente. Era quem chamava a responsabilidade, quem dividia a responsabilidade, quem assumia a responsabilidade do treinador com o jogador, assumia a responsabilidade do jogador com a família, do jogador com a imprensa, do treinador com a imprensa. O capitão tinha uma responsabilidade muito grande. Tudo passava em torno do capitão. E quem escolhe o capitão? Desculpa, é o treinador? O treinador. É o treinador. Mas aí o capitão é o primeiro a chegar, é o último a sair, é o cara que absorve o problema de todo mundo, é o cara que tá discutindo com o treinador o que seria melhor fazer pro nosso time hoje, de que maneira nós vamos jogar, como nós podemos fazer. O capitão não é o puxa-saco, não é o dedo duro, não é o cara que vai entregar no clube, não. O capitão é o cara que realmente vê o que vai te trazer benefício. É o CEO do time. É o cara que vai trazer benefício pro clube, pro time. Falar, opa, segura que hoje... Mas, por exemplo, é o técnico que escolhe, mas, tipo, isso, na prática, é apresentado, tipo, numa preeleção, jogador vota, contesta, tem isso ou não? Não, não. Nunca teve, não. No Mila, por exemplo, por questão de... É por ordem de chegada. Os mais velhos vão se transformando no capitão. Começou no Maldini, no Costa Corta, Maldini, vai respeitar a hierarquia. Aqui eles vão por... Por empatia, por simpatia, por conhecimento, porque trabalhou junto, porque tem confiança. O último agora foi o Caleri, né? Não, o Caleri não, foi o... O... Nossa, o do São Paulo... Não, pera, pera, pera. O do Corinthians... Luciano, 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 Luciano. O último jogo agora foi o Luciano. O do Corinthians, quem que é? É o Renato Augusto? É o Renato Augusto? É o Renato Augusto ou o Gil. Também? É o Cássio? É o Cássio? É o Cássio? É o Cássio? Mas a minha curiosidade é a seguinte, Cafu, por exemplo, na época que você era capitão, o capitão era o CEO do time, o cara que resolvia todos os problemas. Numa seleção e numa Copa do Mundo que a gente sabe que, porra, o Boleirada fica 30 dias ali e tem cara que não aguenta, mano. Tem os caras que não aguentam olhando lá pra parede e treinando o dia todo. E você tinha uma seleção com o Ronaldo Gaúcho, o fenômeno, né? Roberto Carlos, Vivaldo, Luizão, Vampeta, Lúcio. Você resolveu muito o problema? Resolvemos. Com certeza. Com certeza. Mas coisas pequenas ou coisas que falam, opa... As coisas pequenas, se você não resolver, elas falam de uma coisa grande. Você mata ele na raiz. Pra você não criar problema pra você futuro depois. Então explica pra gente, que é uma curiosidade, juro mesmo. O que você resolvia naquela Copa de 2002? Tipo, o cara vendo o seu quarto, o Cafu? Não, nem precisava. Eu, de olhar, já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Antes que ele viesse no meu, eu iria no dele. Por exemplo, fala um caso, se você não quiser citar o nome, não precisa, mas só pra gente entender na prática, um problema que você detectou e foi resolver. O quê? Do Luizão, por exemplo. O Luizão esteve aqui com a gente. Luizão, fera, parceiro, que teve um jogo que ele colocou, não colocou o Luizão e colocou outro jogador pra jogar. E o Luizão saiu reclamando. Não, aquele que tinha que jogar, aquele que era o centroavante direto, quem tinha que entrar no lugar do Ronaldo sou eu, eu tenho que jogar e ia começar aquele... Eu falei, opa, peraí, não vamos nem deixar começar. Todo mundo na hidro... Na crioterapia, tranquilo, fazendo a crioterapia, massagem, depois do jogo. O Luizão foi, vem aqui, vai lá. Já mata logo agora, resolve agora que nós precisamos dele até o final da Copa. E precisamos dele bem. O Luizão foi lá, entrou de roupa e tudo na banheira. Pois não? Temos algum problema pra resolver? Assim mesmo? Assim mesmo. Preciso de você bem, viu? E é bom que você tá nervoso mesmo, porque aí eu sei que você quer jogar. Acabou. Melhores amigos. Você mata na raiva. Caraca! Você mata ali, pô. Não deixa aquilo virar um problema. Você não deixa aquilo virar um problema. Você não deixa virar um problema. você filtrava as peibas até chegar no Filipão, é isso? Chegava nele mastigada. Vai lá, bate um papo. Vai lá, chama pra conversar. Vai ali, tá tranquilo. Acabou. Na final da Copa do Mundo de 2002, 10h30 da noite, nós távamos no corredor tomando nosso cafezinho normal, que tem o lanche da noite, né? Tava todo mundo no corredor lá. Ronaldo jogando golfe. Dentro do saquinho de plástico. Eu gostava demais, né? Taquinho de golfe lá, vamos ver se essa bolinha de papel vai. Ah, errou. E todo mundo, ahhh! 11 horas, todo mundo, ahhh! Daí a pouco, cabe o levador. Pim! Gente, só assim, ó. Isso na véspera de uma final de Copa do Mundo? É, na véspera do final. Quem é? Ixi, o Filipão. Ah, professor, chega aí, senta aí. Bah, guri, o que vocês estão fazendo? Jogando golfe. Quer tentar, não? Vê lá, você acerta uma. Ronaldo, essa aqui é pro senhor. Vocês não vão dormir? Quando estiver antes de dormir, vamos dormir, professor, fica tranquilo. Os meninos à vontade. Quer um cafezinho, não? Tá? Bora. Tava você? Tava todo mundo? Que louco, cara. Na véspera de uma final de Copa do Mundo com a Alemanha. Sentado lá, tranquilo, tomando um cafezinho, todo mundo descalço, uns de chinelo, porque a maioria era no corredor onde eles estavam dormindo. Os outros vinham de outro andar. Tá lá, tranquilo. Ronaldo, você não vai acertar uma, mano? Acerta uma pro professor, vai. Peraí, essa é pra você. Cafu, você dormiu na véspera de uma final da Alemanha? Normal. Normal. Jura, por Deus, deitou, falou, dormiu? Eu não juro. Eu não juro, mas é normal. O que que te faz levar até uma final de Copa do Mundo? O que que você tem que fazer pra chegar na final de Copa do Mundo? Não. Você tem várias coisas. Primeiro, você tem que ganhar seis jogos. E você tem que ter também um foco muito forte. Você tem que ganhar seis jogos. Você ganhou seis jogos pra ir pra final. A final é o quê? É um jogo só. Mais um jogo. Você vai mudar o quê na final? Mas, por exemplo, você não, tipo, na hora que você entra em campo, perfila lá pra cantar o hino, que você sabe que tem 200 bilhões de negros no universo, que tá todo mundo vendo ali. Não dá uma... É mais um jogo, beija. Se você perde a semifinal, você não vai pra final. é essa tranquilidade que eu tentava passar pros meninos. Cara, não faz nada de diferente que vocês fizeram até agora. Não me faça nada de diferente que vocês fizeram até agora pra chegar na final. Nada de diferente. Joga futebol. Só faz isso. Por exemplo, tinha a preeleção do Filipão antes. Você dava ali rapidinho uma preeleção também? Era você que falava? A gente falava. Você falava? Falava. É um momento nosso. Você não tem que mudar. Mas o cara... Cara, eu acho... Eu fico... Todas as vezes me perguntam, mas você fez o que na final? O que você falou na final? Falei, faço o que vocês fizeram até agora. Cafu, mas durante aquele período de Copa, alguém te contestava? Não. Tipo, era um puta respeito, o Capita falou, tá falando, não pode contestar, não pode ir contra o que o cara falou. Mas sabe por que tinha respeito? Porque eu nunca falava assim, olha, faz o que eu tô mandando. o que que nós vamos fazer hoje? Nós. De que maneira nós vamos fazer hoje? Aí, como é que nós vamos falar pro Filipão? Então não sou eu falando. Somos nós. Eu dava responsabilidade pra todo mundo, eu fazia todo mundo se sentir responsável. Eu falei pro Gilberto e pro Klebson, ele falou, vocês são os dois maiores volantes em meia da Copa, não tem ninguém melhor do que vocês. E Ronaldo, Rivaldo, esquece. Pra mim, vocês dois esquecem. faça o que vocês tão fazendo até agora. Klebson voou na final, Rock Jr. não perdeu uma bola na final, não perdeu um KBC, não perdeu uma antecipação, participou do segundo gol. Cara, o time foi impecável. Você quer ver quando uma seleção tá impecável? Nós tivemos sete jogos, não foram? Nós tivemos sete melhores jogadores em campo e sete jogos diferentes. Que louco isso. Sete jogadores melhores em campo e sete jogos diferentes. Eu sei que vocês esquecem disso. É isso que eu faço dentro de campo. Então, todos foram importantes, cara. Nós não tivemos um único destaque. Nós tivemos lá o Ronaldo e o Rivaldo. Gente, vamos jogar pra esses dois. E eu não tenho vergonha de falar isso. Nunca tive. Joguei pro Ronaldo e pro Rivaldo porque eu sabia que os dois iam resolver meu problema, cara. Acabou. Joga pros dois que eles vão resolver. Aqui atrás, ó, a gente segura bronca. Lá na frente vamos jogar pros caras. Não é vergonha, acabou. Eles ganharam a Copa sozinhos? Não. Mas foram peças fundamentais. Então, todo mundo junto vai fazer com que... O que mata um time é a vaidade? Certeza. Certeza. Se entrar com vaidade dentro de campo, o beijo esquece. Não vai, cara. Você já teve algum time que a vaidade derrubou o time? Cara, não. Mas 2006 foi uma seleção que começou e... Mas era a vaidade ou era a bagunça da preparação? Era tudo. Era a vaidade, era a bagunça, era um pouco de tudo. 2006 eu acho que tava um pouco bagunçado. Nós tínhamos uma baita de uma seleção, viu, meu? Porra. Quando você fala em vaidade, na prática, o que você via assim que chamava atenção? Um não pode querer ser melhor do que o outro quando se trata de seleção brasileira, cara. Não existe, mano. Não existe. Esquema tático tem que ser o ideal. Colocar os jogadores em campo na posição certa tem que ser o ideal. Quando fala de seleção brasileira, treinar a seleção brasileira é a coisa mais fácil do mundo. Você tem os melhores jogadores do mundo, cara, na mão. Você só precisa encaixar. É um jogo de xadrez. Encaixa as peças certas. Sem vaidade. Sem vaidade. Acabou. Tá resolvido o problema. Não tem segredo da seleção brasileira a seleção brasileira não tem tempo de treinar, não tem tempo de adaptar, não tem nada. Precisa muito mais um gestor de elenco do que... É um gestor de elenco. Você precisa ter um gestor bom de elenco e colocar em prática o seu esquema tático. Ele precisa ter uma base. O meu time é esse. Ponto final. Eu vou trabalhar o meu esquema tático, vou trabalhar meus jogadores pra fazer dessa maneira e vou encaixando. Então quem entrar já sabe o que vai fazer. Na Copa de 2006, quando já chegou lá, você viu, vai dar merda. Você já percebeu na hora que não ia longe? E você não conseguiu... Não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Tanto é que em intervalo de um jogo eu falei, ó, não dá pra fazer desse jeito. Nós vamos perder o jogo. Você falou pra todo mundo? No vestiário? Pra todo mundo? Não. Qual jogo? Da França. O da França? Mas por quê? Você falou o quê? O que que tinha ali? Foi que nós iríamos perder o jogo se continuasse desse jeito. De jeito? Do jeito que a gente tava. Explicente? Largado? Uma bagunça. Sem vontade? Uma bagunça. Uma bagunça tática? Nós vamos perder. Perdendo. Não dá pra fazer desse jeito. E por que não mudou? Aí é que tá. Eu não posso falar não faça desse jeito ou faça desse jeito e falo, olha, eu acho que não dá pra fazer desse jeito. Nós vamos perder o jogo. Perdendo. Muito simples. Cara, eu quero ganhar. E quando eu falo, quando eu falo alguma coisa pra um treinador, pra um jogador, pra qualquer pessoa, eu não falo porque eu tô afim de sacanear, eu falo porque eu tô vendo, cara. Falo, olha, não faça porque pode dar errado. A decisão depois de fazer é sua, mano. É sua, não minha. Antes de eu terminar, o Bruno ficar levantando placa, porra, Bruno, ó, saga Cafu tá aí, hein? Calma, vou falar. Vou falar, tô segurando a hora, fazendo merchan pra você. e vou falar porque eu sou muito seu fã, então vou falar. Eu sei que você faz evento pra caramba, sei que você é embaixador de não sei o quê. A gente liga pro Cafu, ele tá na Indonésia, ele tá em Paris, né? Tava pra ir pra Turquia agora, sexta-feira, mano. Puta que desgraça, né? Toda a solidariedade aí ao povo turco e ao povo sírio também, porque a coisa tá feia demais. na Síria é mais ainda. Tá feio demais. Mas Cafu, você tá em tudo que é lugar do mundo toda hora, você faz evento pra caramba, todo mundo te contrata, eu sei que você ganha teu dinheiro merecido e tal. Mas de novo, velho, um convite de algum clube legal de uma CBF, você vai aceitar? Ó, é legal trabalhar trabalhar a categoria de base nessa, nessa, nessa página dos meninos, nesse, nesse intervalo dos meninos do júnior pro principal, praticamente, que eles falam, né? Isso é legal. Na CBF é de se pensar, porque eu tenho muitos contratos pendentes, tenho muitos contratos voando por aí, tenho muitos contratos perdidos, uns terminando, outros sendo renovados, eu colocaria tudo na ponta do lápis. Não é, não é de se dispensar, é sempre de se pensar. Nossa, eu acho que você é indispensável pro futebol brasileiro. É sempre de se pensar. Pô, e agora que eu vi, você lançou esse livro aqui, a Saga Cafu, pô, e a Mariá que escreveu? Mariá que escreveu. Eu adoro a Mariá Moraes. Puxa vida, quanto tempo que eu não vejo ela, ela é super gente fina, né? Ela é muito legal, essa menina, muito legal mesmo. Conta um pouco desse livro aqui, ó. Esse é um capítulo, esse não é o livro definitivo, esse é só um capítulo, são 110 páginas do começo da minha carreira até o meu primeiro contrato profissional. Aí conta de quando eu dei o pontapé inicial até assinar o primeiro contrato com São Paulo, são 110 páginas. Isso nós estamos fazendo, a Saga Cafu vai ser vendida principalmente nas prefeituras, e nós estamos fazendo um concurso público onde, acho que cinco crianças do Brasil inteiro vão ter a oportunidade de ter a sua história contada o seu prefácio no livro. Então, quando lançar o livro principal, vai ter o prefácio da melhor redação que vai ser escolhida por pessoas tecnicamente preparadas para escolher a melhor redação para que possa fazer parte da história do Cafu. Então, ela vai ter a história dela contada dentro do meu livro. E esses livros já estão sendo, já nós estamos com toda a documentação, já estamos vendendo em todas as prefeituras, já demos o pontapé inicial. Em novembro agora vai estar completa, a Saga Cafu vai estar completa, a biografia completa e por enquanto nós fizemos só o lançamento da Saga Cafu que foi escrito pela Maria Moraes, escritora, jornalista, primeira mulher a comentar uma partida de futebol. Uma televisão aberta foi a Maria. Ela é uma simpatia, né, Elô? Ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Ela? Eu vou falar para ela, viu? Pode falar. Eu não vejo ela há muitos anos. Eu vou falar que você é muito simpática, viu, vida? Não, mas é verdade, eu não falo com ela há muitos anos que eu não a vejo. Acho que a gente se segue no Facebook, se eu não me engano. Hoje à noite eu falo para ela que você gosta muito dela. Não, mas eu gosto mesmo dela. Hoje à noite eu falo para ela que você gosta muito dela. Hoje à noite ele vai avisar a Maria. Eu vou avisar a Maria hoje à noite que você gosta dela. Hoje à noite ele vai avisar a Maria. Oi? É, hoje à noite eu aviso para ela que você gosta muito dela. Você tá... Vocês estão juntos? Cara, que legal, velho! Juro por Deus que eu não sabia. Eu vou saber? De onde eu vou saber? Eu não vejo a vida pessoal dos caras, caramba? É o que eu te falei, hein? Vida pessoal é legal, cara. Tem que falar aquilo que nós fazemos. Ela é gente, puta mulher legal, cara. Eu sei. É verdade. Porra, eu fiquei surpreso agora, cara. Eu nem sabia. Eu não falo que eu vou lá saber, caramba. Mas é ela que escreveu. Ela que fez essa... Fez o livro e fez a biografia. Quando você levanta a taça ali, naquela hora ali, vem alguma coisa na cabeça? Ou é uma coisa... Você tá tão anestesiado que é um vazio? Você fica anestesiado, cara. Você fica anestesiado. Um detalhe importante. Quando eu tô levantando a taça que eu olhei pra baixo, que eu vi todos os jogadores se abraçando, é que não dá pra explicar, beijo. Não tem explicação. Quando eu levantei, que eu erguei a mão, que eu olhei pra baixo, eu vi todos os jogadores se abraçando, eu tenho vontade de chorar ali em cima. Eu falei, caramba. Olha que felicidade. Aquilo é inexplicável, cara. Aquilo é inexplicável. O que aconteceu naquele abraço é o que eu falava pros meninos desde o começo da Copa do Mundo. Vocês não têm noção o que é ser campeão do mundo. Vocês não têm noção o que é ganhar uma Copa do Mundo. Vocês não têm noção o que vai mudar a vida de vocês. Então, naquele momento que eu coloquei 100% já de Irene, que eu vi ali, que eu olhei pra baixo e vi os meninos se abraçando, eu falei... Vocês são fera. É inexplicável. É inexplicável. A sensação de ser campeão seja inexplicável. A sensação de ser campeão do mundo... Veja, não tem. E a sensação de levantar a taça, bro. Nós tivemos cinco em um país de 222 milhões de pessoas. Mauro Bellini, Carlos Alberto Dunga, e eu que fui mandado embora por nove vezes que eu não poderia ser jogador de futebol, que eu não deveria, que eu não era, que eu não tinha qualidade, que eu não tinha tamanho, que eu não tinha peso, que eu não tinha perna, que eu não tinha nada. Cara, tá lá levantando a taça de campeão do mundo. Mas sabe qual foi a maior resposta pra todos esses que falaram isso de mim? Campeão do mundo. Com trabalho. Não precisei pisar em ninguém, não precisei chegar em ninguém, não precisei massacrar ninguém. Trabalhei e fiz do meu trabalho isso aí. Alegria pra todos. Campeão do mundo. Os caras são muito fodas, velho. Se eu deixasse as pessoas decidirem por mim o que eu deveria ser, hoje eu não seria jogador de futebol. Quem decide por nós somos nós. Quem decide aquilo que você quer ser é você mesmo, não os outros. Que nem a maioria dos pais quer decidir pras crianças o que elas querem ser, né? Deixa elas decidirem. E eu já fiz muita palestra junto com o Cafu, né? Fazendo escada, óbvio, pro Cafu. E é impressionante, cara. Você que tá em casa, você vê uma palestra do Cafu, velho, arrepia até a alma. Por isso que ele faz 500 palestras por ano. Porque é incrível a tua história, velho. É. E eu vou te falar, Cafu. Você é um cara que a gente pode entrevistar uma vez por mês, que é legal, rende. Sabe, é verdade, cara. Quando você acaba uma entrevista com você, Cafu, a gente aprende. Porque é uma história verdadeira. Tudo aquilo que nós fazemos e falamos, principalmente nas palestras, é tudo que eu vivi. Então, não é que eu li ou que eu vi um filme... É a história do nego drama, né? É, meu. Eu sou o nego drama. Eu sou o nego drama. É a história da realidade. A realidade que eu vivi, que tá retratada nessas 112 páginas, que é do começo dos nãos que eu tomei até o meu primeiro contrato. As dificuldades que eu passei pra chegar a ser um campeão mundial. Então, o que eu passo pra maioria dessas crianças, que eu falei lá no começo, é isso. Muitos deles não estão acostumados, não estão preparados pra tomar, não. Ah, não. O pai fala, ah, eu não posso falar não pro meu filho. Ah, se eu falar não, meu filho vai... Você teria levado o Rodinei pra Copa? O Rodinei fez um baita de um campeonato, né, meu? Mas ele já vinha já. Ele já vinha com o Alexandre, com o Marquinho, com o Danilo, com o Daniel. É que ele tinha a opção de colocar o Militão na lateral, né? Por isso que eu acho que ele não levou o Rodinei. Exatamente por isso. O casal falou que teria levado o Marcos Rocha. O Marcos Rocha tem três anos... Não, três, não. Quatro anos que ele vem fazendo um baita de um campeonato. Quatro anos seguido, 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 que ele vem se destacando como o melhor do Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Seria um nome que eu levaria, sim. Daria pra levar. Beijo, é sempre bom te ver. Pô, sempre bom. Quando eu precisar, nós estamos aí, Tomasoli. Precisou? Conta conosco. É demais, cara. Puta, como esse país, às vezes, não olha as coisas que tem, cara. Eu fico tão puto com isso, cara. Ah, faltou um monte de negócio. Não é um absurdo o que tá acontecendo com o Vinícius Júnior lá na Espanha, cara? Os caras tão loucos, meu. Toda hora. Outro dia, penduraram um boneco enforcado. Eu vi. Semana retrasada contra o Mallorca, que perdeu. Os caras tão loucos. Por que que tão pegando o Vinícius Júnior pra Cristo, assim? Coisa absurda, cara. Porque ele é bom pra caramba, né? Deve ser por isso, né? Porque ele é bom demais, né? Ele é acima da média. Deve ser por isso, né? Eles não conseguem parar ele dentro de campo e começam a arrumar coisinha fora. Ah, não pode dançar, não pode comemorar. Que absurdo é esse? Que eu não posso dançar, não posso comemorar gol, não posso fazer dança. Eu faço o que eu quero quando eu fizer o gol. Cabe ou não o árbitro achar se é algo ofensivo ou não. O jornalista espanhol, ano passado, chamou ele de macaco na TV e falou que ele... Os caras tão loucos, velho. Punição severa. Começa a dar punição. Eu não posso punir só o jogador quando ele tira a camisa dentro de campo que faz o gol. Pune o... Pune o jornalista. Pune o repórter. Pune a torcida. Pune o clube mandante. Pune todo mundo. Senão, pô, vai virar bagunça. Senão, daqui a pouco, sabe o que vai fazer? Vai ter que fazer gol e ficar quieto. Vai fazer gol e fazer assim, ó. Você sofreu muito racismo no futebol? Você? Não. Não. Eu não tive... Você é a favor de que tudo que fala dentro de campo fica no campo? Vale tudo ou não? Não, meu... Cara, dentro de campo, desde que não seja algo ofensivo, extremamente agressivo... Agora, xingar... Você teria dado uma cabeçada no Materazzi também se falasse o que falou pro Zidane lá? O que falava pra você? Então, a reação é na hora. Pode ser que sim. Pode ser que eu dava um soco na orelha dele. Pode ser que eu puxava a orelha dele. Pode ser que eu dava uma cabeçada nele. Pode ser que eu dava uma bica nele. Pode ser que eu dava uma rasteira nele. A gente não sabe. A reação é de cada um, pô. Uns ia dar risada. Falaram, ah, legal. Ia embora. Mas você ouvia muita coisa dentro de campo? Na nossa época, nós escutamos tanto. Pergunta pro Godoy o que ele falava pra gente dentro de campo, mano. Pergunta pro Godoy, mano. O que ele falava dentro de campo? Falaram, ô, para, gente do céu. Vocês não tem ideia. Ah, vai jogar sua bolinha aí. Você não tá jogando porcaria nenhuma, vai atrapalhar meu trabalho. Porra! Fala isso hoje pra um atleta. Fala pro juiz falar isso hoje pra um cara que tá dentro de campo. Fala, vai jogar sua bolinha aí que você tá atrapalhando meu trabalho. Fala, ô, Godoy. Fala, pita logo essa porcaria e vai, vai, vai. Vambora. Cara, era tudo muito natural. Era tudo muito normal. O Godoy me contou um dia que tava pitando Corinthians em Palmeiras. E aí teve uma falta pro Corinthians. E, pô, os caras do Palmeiras estavam enchendo o saco, reclamando, reclamando. Aí, pô, ele sai, sai aquele jeito simpático, doce do Godoy. Aí quando o Marcelinho foi bater, ele, antes de apitar, falou, Marcelinho, mete caixa lá pra nós, hein. Pô, o cara tava louco. E quando era o contrário, ele fazia a mesma coisa. Falava a mesma coisa. Imagine se algum atleta hoje vê um juiz falando isso. Pô, ele falou que é pra fazer o gol pra ele. Cara... Acabou o futebol poético. Ah, lembro de outra coisa. Acabou o futebol poético. Acabou. Acabou. Quem viu, viu. De verdade. Quem viu, viu. Quem viu conversar com o juiz depois do árbitro, depois do jogo, bater papo, e aí... Acabou. Acabou. Quer ver o negócio que eu fico puto? Puto. Meu Deus do céu. Eu fico maluco. Para com isso. Por que isso agora? Boa pergunta. Por que que quando você vai falar com o treinador, você vai falar com o árbitro, você vai falar com qualquer um dedicano, você fala assim... Porque os caras tem medo de leitura labial do quê? O que que você tá falando de tão importante que você tem que fazer, ou de errado que você tem que colocar a mão na boca? Cara, discute com o árbitro. Eu concordo, não concordo, não foi falta, foi falta, gesticula. Pô, hoje em dia você não pode nem mais gesticular, mano. Não, não, abaixa a mão. Não, que baixa a mão, o quê? Nós estamos conversando aqui na boa, para. Ah, não, você tá induzindo a viol... Não, eu não tô induzindo a nada. A violência quem faz é você. Não sou eu que tô induzindo você à violência porque eu tô falando com o árbitro, tô gesticulando pra ele. Não, para com isso. Vamos parar de usar essa desculpa. Futebol? Poético? Cara, infelizmente não tem mais. Bater papo, dar risada. Cara, na nossa época o cara caía, você pegava na mão, levantava. Nem que você tinha que chutar ele depois. Mas quando ele tava ali, você levantava. Vambora, 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 vambora. Quem foi o cara? Mas que você falava assim... Meu Deus do céu, eu não acredito. Amanhã eu tenho que marcar esse cara. Amanhã eu vou ter trabalho. Teve alguém especial assim que tinha... Falava, pô, hoje eu tô ferrado. O João Paula. O... O ponto esquerda? O ponto esquerda. Que era do Guarani? Era do Guarani. Off. Que baixinho chato, mano. Nossa. Ele cortava pra direita, pra esquerda, ia, voltava. Não dá pra você ficar quieto, mano. Não dá pra você sossegar, mano. Não vou ter que te bater, mano. Você não tem nem tamanho. Fica quieto. Olha como jogava, hein. Dava cada canseira, mano. Vai, João Paulo. Para. E lá fora? Teve alguém assim, especial? Lá fora eu marquei o Ronaldinho Gaúcho, né, mano? Ele falou, é capito, eu vou ter que ir pra cima, filho. Ele falou, é, vou ter que te bater, mano. Eu não... Como é que eu vou te parar? E dava pra achar ele? Dava nada. E eu falava, meu irmão, eu não tenho o que fazer, filho. Mas o fato de ser brother no campo, ele fazia a questão de tinta? Fazia. Fazia de trouxa aí no campo? Eu fazia. Fazia. Eu fazia a questão de dar nele. Ah, vai, vai. Nem fazer graça aqui, não, filho. Vai lá pro outro lado. Vai lá pro lado do Serginho, lá. Assume daquilo. Aí o Serginho fala, vai pro lado do capito. Falei, não, Serginho, fica pra você aí. Não dá pra marcar ele, não. Meu, o que esse cara fez é uma coisa de outro planeta, né? Ele... Ele... Ele jogou pouco. Mas intenso. Ele jogou pouco. Ele tinha que ter jogado mais. Ele tinha que ter jogado mais, mano. Cara, o que ele fez no Barcelona, meu irmão. É incrível, cara. Ele tinha que ter jogado mais. Ele tinha que ter jogado mais. O Adriano tinha que ter jogado mais. Esses caras é brincadeira. E eu falava pra Adriano. Adriano, do céu. Não para, mano. Não tem igual você, mano. Eles tinham que ter jogado mais. O Ronaldinho, então, é impressionante. A força que ele tinha, mano, era incrível. Chega uma hora que você tá num estágio da tua vida profissional, que você tá assim... É outro mundo. É difícil segurar, às vezes? Esses caras, às vezes, não conseguem. É muita coisa. O entorno é muito foda. É, às vezes é, cara. Por mais que a gente fala... Precisa segurar demais. Conversa. Não dá, às vezes é difícil segurar, mano. Vai muito de cada jogador, né, mano? Vai muito de jogador, mano. Mas todos os que eu tive oportunidade falavam... Meu, esquece o resto. Pensa só em jogar, mano. Só joga. Joga, joga, joga. Esquece o resto. Você vai ter a vida inteira depois pra fazer festa, pra bagunçar. Pô, se tiver 40 anos, você vai estar com o bolso cheio. O cheio que falou isso aqui. Com moral. Porra. Pensa só em jogar agora, mano. Mas tem gente que não adianta. Esquece. Tem que querer. Não adianta eu querer por você. Tudo bem. Você tem que querer. Teve a mãe de um que falou comigo que eu não vou falar o nome. Eu falei, olha, não adianta eu querer por ele, se ele não quiser. Eu vou lá, eu falo, já fui, falei... Não adianta. Tem que ser ele. Na seleção, isso? Senão nós vamos perder tempo. Ele tem que querer. É nós que temos que querer, cara. E esse jogador não teve jeito? Não teve. Foi uma pena, mano. Não teve. Mas... Bom. Bora! Senão nós vamos continuar conversando e o tempo tá passando. Não, mas o Bruno fica aí, faz meia hora que ele tá, encerra, encerra. Eu falei, não vou encerrar. Ó. Bom pra caramba. Saga Cafu. Tudo que envolve o Cafu, vocês tem que comprar, vocês tem que ver, palestra, é livre. O cara é um exemplo. Cafuringa Brigadão, cara. Beleza, já precisou. Fala com a Elô. Toma as ordens. A Elô gosta, né? Ah, porque eu falei, Elô, fala com o Cafu. Fala, o Cafu tá tão mascarado, não sei o quê. Eu falei, o Cafu sempre foi humildão. É, atende, não sei o quê. Essa é a amizade dele no 93. Ó, e no dia que também os caras resolverem abrir a caixa preta da Elô, eu falo, aí tem assunto, hein? Ah, aí tem. Aí tem assunto, hein? É melhor encerrar o programa agora, Elô. É, vamos encerrar. É melhor encerrar. Esse ano ainda vou fazer um Benjamin Muti com a Elô. Nossa, aí tem. Eu tenho umas stories. Me chama, eu mando uns videozinhos lá pro B, gente. Fala o quê? Ah, vai. Rio de Janeiro, tava pequeno pra você, viu? Ah, é, vai. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu pegar a minha chopeira pra casa, eu vou embora. Já pega o endereço aí pra mandar o Perfect Red pro Cafu. Cafu, demais. Obrigado. Beleza. Gente, Cafu, velho. Dispensa comentários. Bom demais. Aê, Cafu! Aê! Semana que vem tem mais Benjamin. Benjamin Muti. Valeu! Dá pra mudar essa música aí, não? Não.